A galinha é um animal irracional, temos... Ô rapaz, quem lhe disse que a galinha não pensa? Põe o milho ali se a galinha não vai comer. Quem que lhe deu essa ideia? Que ela tem que comer o milho. Ela sabe que aquilo é comida. Então como é que ela sabe? Ô rapaz, cuidado. O hábito daí é do dado. A galinha, quando você lameia, você grita por quê? Se ela não pensa. É um instinto. Instinto? Qual instinto? Então você também age por instinto. Você come, faz, você te dá uma na cara, você reage que é instinto. Não, eu sou racional. Você é racional? Sim. Ô rapaz, deixa eu te explicar. Quando você fala que nem todos os animais são racionais, você fala do homem, está a ver? Nem todo homem raciocina. Assim como você. Tem uma certa dificuldade de raciocínio, está a perceber? Tchau. 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 Abertura